A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Um veículo Escort com a traseira carregada com dois bovinos abatidos foi apreendida na noite da segunda-feira, 11 de dezembro, em uma residência na rua Dílis Peixoto, em Tapes. Conforme informações, a Brigada Militar foi informada através de anúncia anônima que o indivíduo havia chegado em casa com o carro carregado de carne. Os policiais ao chegar no local informaram a mãe do indivíduo sobre a denúncia, onde foi permitida por ela a entrada na propriedade para averiguar o caso, sendo encontrada a carne dentro do veículo. O suspeito que havia chegado com o veículo carregado com os animais abatidos não estava na residência, sendo a proprietária da casa e a companheira do suspeito encaminhadas para a Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para a realização dos procedimentos legais. O veículo e a carne foram apreendidos. O veículo e a carne foram apreendidos.